Fala pessoas, se você não me conhece, eu sou Marielle e continuando a volta ao mundo Este é um dos últimos dos três que eu fiz uma votação antes de fazer a roletinha Vocês vão ver no próximo a roletinha E eu já reagi a África do Sul com o Tayla Reagi a Costa Rica com... como é o nome dele mesmo? Ai, eu esqueci o nome dele, me perdoa, me perdoa, me perdoa Com o Choliari e mais um monte de amigos dele O Jason, Teams, Valentino, Jeremietti, Toti, Jeans e não coube aqui O Grupo Firme, direto do México E agora vamos para a Tanzânia Sim, amigos, vamos para a Tanzânia Onde, ao contrário do outro que eu tentei, foi Papua, Nova Guiné, que eu tentei E não consegui nada Aqui na Tanzânia, achei um camarada Que é o Harmonize Fitch Mario Tá? Cantando em Suali Suali, que eu fui no tradutor pegar a letra dessa música Disconnect com 200... não 2.5 milhões de visualizações Dessa música do Harmonize Fitch Mario Então... vamos ver Disconnect Que eu fui ler essa tradução Que é meio... Ele não quer zumbis Ele não quer... Ele não quer... Vibrações ruins perto dele Pessoas com uma bad vibe perto dele Ele quer se desconectar desses tipos de pessoas Ele fala muito de Deus, Pai, Tire-me dos mortos Meio que ele quer ressurgir Ou renascer Ou nascer para essa nova fase da vida, talvez De forma limpa De forma sem bad vibes Certo? Ele não quer essas pessoas bad vibes em torno dele Então... o que esperar disso? Não fosse a mínima ideia Aqui tá escrito Dance Video Mas... vamos descobrir Disconnect de Harmonize Fitch Mario Direto da Tanzânia Se você não sabe onde é a Tanzânia Aqui temos uma imagem De onde fica a Tanzânia Eu também não sei Mas agora eu sei Beleza? Então... muito obrigada por estar aqui Aguentando as minhas baboseiras O meu blá 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 E por falar em blá 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 Deixe seu like, se inscreve, toque o sininho Blá 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 Beleza? Sim, falou abobrinhas Lidem com isso Então vamos para o music video de Disconnect Bora lá Disconnect Harmonize Estão prontas, crianças? Sim, tia Mari Sou rei Ou Let's bora Valentina O que é? Estou frio, baby Sou um biscoito E E E E E E E E Mãe 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 Zombista Apasta Jaiva Mãe Mãe Mega Superstar Chu Mãe Diz Eu acho que a Tanzânia é na África, não é? Creio eu que a Tanzânia é na África Se eu não me engano Se eu não me engano Enfim Cara, tá me lembrando aqueles vídeos das criancinhas que ficam dançando Eu acho muito legal aqueles vídeos das criancinhas que ficam dançando Que é da África É característico, né? Você consegue reconhecer De onde vem Você tem meio que uma ideia Por isso que eu tô falando que eu acho que a Tanzânia, se eu não me engano Se as minhas aulas de geografia não estão muito ruins A Tanzânia é na África E cara, é simples, né? A filmagem, ele cantando As pessoas ao fundo fazendo essa coreografia do Desconecto, né? Que eu achei bem interessante Devo admitir que a mulher tá usando uma pantufa E me deu vontade de usar pantufa Que por sinal meus pés estão gelados agora Enfim Ah, cara A vibe bem legal, né? A vibe bem legalzinha a música Tá bem interessante E devo dizer, meu amigo Minha amiga Que casão, hein? Que casão Vamos tentar Glória Glória a Deus Pra quem pode ostentar Uau Deus abençoe Porque olha Casão E as pessoas em cima do carro É um gingado só deles, né? Não adianta Malu, não faz isso não Devo dizer que ele tem um vozerão também Ele tem uma voz muito bonita Muito legal a voz dele, cara Os dois, na verdade Mas ele tem uma voz mais grossa Mais Meio que sussurrada Da impressão Voz muito legal A voz dele Muzica 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 Música Música Que legal. Cara, é diferente, né? É interessante, cara, porque assim, eu vou ter que ver onde é que fica a Tanzânia, peraí. Só pra... Aqui, ó, Tanzânia. Fica entre Moçambique, o Quênia, Uganda e República Democrática do Congo. República Democrática do Congo. Do Congo, do Congo, do Congo. Tem Ruanda, Burundi, tem Malawi, Zâmbia. É, eu tava imaginando que era pra aquele lado mesmo, pro lado leste da África, então eu não estava muito enganada, minhas aulas de geografia funcionaram bem. Mas, cara, muito legal essa questão de como as músicas são meio que... você consegue reconhecer, ela tem uma característica de certo lugar, principalmente aqui, eu não sei porquê, mas essa daqui tem um pouco mais... você consegue enxergar que ela é da África e de algum lugar. Mas eu acho que é meio que a questão do ritmo, né? É o ritmo que faz essa conexão, pelo menos para mim, eu não sei se pra vocês, né? Talvez por eu ter escutado, eu gosto de fuçar e conhecer ritmos diferentes de música, tanto que estou fazendo esta volta ao mundo. Então, eu gosto bastante de escutar ritmos diferentes de onde vem, de como são. Não sou uma grande conhecedora a fundo, mas eu gosto de ver de certos lugares para conhecer mesmo a nível de conhecimento. E aqui, velho, a dancinha, a... Não tem como, ganhou, 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 o meu like, ritmo legal, tem coreografia, a voz dos dois caras é muito interessante, é um music video simples, super simples, vários takes deles gravando no quintal, ali na garagem de algum deles, e... Bora fazer aí! E não precisa de muito, não, porque essa música aqui, ela... Eu só devo dizer que é a corrente do camarada, meu Deus do céu, eu ia andar assim, ó. Mas, cada um com seus gostos, eu acho muito estranho essas... Mas eu sei, é um estilo, é uma questão de estilo isso daí, essas correntes grossas, essas coisas, é um... uma coisa de questão de estilo do músico, né? Mas eu achei muito legal, achei legal pra caramba, eu tô me divertindo com essas mudanças, e aguardem que no próximo teremos mais Volta ao Mundo agora com... Agora vamos para onde mesmo? Ah, sim! Agora vamos para a Ásia, se eu não me engane. Vamos para a Ásia, para... Como eu posso dizer aqui? Aqui é a Ásia, né? Vamos para o maior... É... O segundo mais populoso do planeta, ou... É, o segundo, né? Se eu não me engane. Então, aguarde e confie que no próximo vídeo de tour de Volta ao Mundo com a Tia Mari, teremos Índia. Então, este foi Harmonize Fit Mario com 2.5 milhões de visualizações em um mês, direto da Tanzânia ao leste da África. Então, espero que vocês tenham gostado. Ah, o blá 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 da Tia Mari, deixe seu like, se inscreve, blá blá blá, e muito obrigado por aguentar as minhas abobrinhas e os meus devaneios. Beleza? Deixei o meu like, deixe você também, e a gente se vê no próximo music video. Está gostando? Não está? Deixa aqui embaixo. Até mais, pessoas.